A atualização do melhor mapa de XP infinito no AFK do Fortnite Então já aperta no like se está me escutando E presta muita atenção no código e no simbolozinho de XP Mas meu bom, coloque o código na loja de itens antes de entrar na ilha Já com essa ajuda completamente grátis que eu consigo continuar trazendo todos os dias os melhores truques reais de XP Mas enfim, quando o game começar, presta muita atenção onde eu vou Já que terá que fazer os emotes, como eu, na mesma parte Para acertar o pixel que ativará o botão de teletransporte E logo, fique parado até o contador zerar E coloque o exato mesmo código que eu Mas também, não se esqueça de ajudar mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu que também joga Fortnite Já que este mapa daqui está insano demais No finalzinho, você fica muito tempo mesmo Pegando 1000 de XP a cada 2 segundos mais ou menos Mas enfim, atire nos NPCs como eu E presta muita atenção Já que dessa vez, temos vários outros novos botões de XP Na primeira sala secreta E meu bom, também se inscreva com as notificações ativadas Para sempre estar por dentro dos melhores truques reais de XP E sim, a maior quantidade possível é assim que posto os vídeos Então, ativa o sininho Depois de apertar no primeiro botão do teto Vamos na outra estrutura Para nos teletransportarmos na segunda sala secreta Onde também ganharemos muito XP E claro, lembre-se de falar aqui embaixo Quanto conseguiu no total na tua primeira rodada Depois de formar tudo o teu XP Volte aqui e comente para ajudar a comunidade Que daí é só ficar parado no Bounce Room Farm